Oi gente, eu tô aqui com os meus colegas hoje, dá like hein Eu sou o prefeito Fala a boca, eu que sou o prefeito Pera aí gente, eu tô fazendo aqui Eu vou ser prefeito de Konoha Ô Narutinho, é... Seguinte, eu voltei pra Konoha, eu voltei, eu voltei Eu voltei determinado porque eu fui estudar meu autoconhecimento O plano espiritual Plano espiritual? Como assim? Que arte é essa? É... Não, ó, seguinte, eu vim aqui pra tomar a sua posição de prefeito Agora eu vou ser o Hokage de Konoha, da Vila da Folha De Konoha, da Vila da Folha Nunca, nunca vou permitir isso Eu vou ser o prefeito, você vai ser um péssimo É ditadura Você vai ser um péssimo prefeito Você vai ser um péssimo prefeito Deixa que eu assumo, deixa comigo, eu sou das ruas Eu aprendi com as ruas Eu também Cresci aqui, comendo lixo Pinchando parede Tô sozinho, eu sou Naruto Eu não sou família Você esqueceu? É, moleque É, ideia que você não tem família Eu, eu tenho... Eu não tenho muito pra chegar aqui Eu tenho o Sharingan E aí, otário? Você não tem, não? Para, mas eu vou ter Para, para, eu vou ter um dia Eu vou conseguir ter um dia e você vai se arrepender Você vai se arrepender disso, eu tô falando Sasuke, eu gosto de você Se você gostasse... Não, ó, se você gostasse de mim Você sairia dessa disputa Você sairia Porque eu vou ganhar Eu vou ser... Nunca Eu nunca vou ter sentido o meu sonho Nunca Você vai ter que passar por cima do meu cadáver E da raposa também, ó Ó, vamos fazer o seguinte, ó, Naruto Calma, Naruto Não, ó, vamos fazer o seguinte Eu vou fazer uma... Eu vou convocar uma reunião Uma reunião pra... Pra ganhar a voz O Kakashi e todo mundo de Konoha Nunca Eu não vou permitir fazer Eu vou decretar necessidade, horário E tipo... Ó, Kakashi Kakashi Kakashi, eu precisava falar com você Pera aí Gente Gente Pera aí, Renata Nata Você tá latindo? Oi, oi É, tu vai ser igual Eu comecei... Para de gostar O que que a Sakura tá falando? O que que você usa o Kakashi, o Kakashi? Kakashi, tá preocupado com você? Eu... 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 Teletransportei porque... Eu vim chamar elas e ganhar meus votos E você... Gente, gente Eu quero ser o prefeito de Konoha Vocês me ajudam a ser o prefeito de Konoha Vota em mim, gente Eu... Eu... Ele... Ele é um péssimo, o Hokage Ele é um péssimo, o Hokage Confira em mim Você pode casar com o Kakashi? Vota em mim Fazer o quê? Eu posso casar com o Kakashi? Eu posso... Eu posso ficar com o Kakashi? Pode Se eu for o prefeito, vocês podem ficar com o Kakashi Bota em mim Eu... Eu... Eu vou botar nele Eu vou botar Naruto Por quê? Mas... Mas tu... Por quê? Tu vai botar no Naruto Você bateu a cabeça? Ah, é porque... Eu quero ficar com o Kakashi Kakashi Kakashi, Kakashi Arranjei duas novinhas Quem? A... A Hinata e a Sakura É... Eu vou ser prefeito Aí você faz assim Já tô comendo Vota em mim, então Só pela amizade Pera aí, gente É... Calma aí Deixa eu só falar aqui com ele rapidinho Calma aí Ô, Kakashi Você pode votar Pera aí, Sas... Pera aí, não Aqui embaixo, não É que ele tem que pagar a pensão É que ele tem que pagar a pensão Na minha filha Não Olha lá, ele gosta Eu tô rinda Nossa, pera aí Deixa eu ver Caiu um macarrão aqui na cala Gente, pelo amor de Deus Gente, eu tô aqui por um propósito Eu... Eu preciso de votos Vota em mim Sasuke 69 Vota em mim Eu sou o Sasuke Eu sou o 69 Eu sou o Sasuke Não, bota em mim Vota no católico Eu sou uma raposa Eu quero também virar um helicóptero Ó É, Sasuke prefeito Porra Aí, Naruto Seu otário Eu vou ganhar as eleições Kakashi Vota em mim Kakashi Você é o último Eu só sei um tipo de dança Por favor, bota em mim Eu preciso de três votos Ah, eu tô com fome Onde tem macarrão? O que o Kakashi tá fazendo? O que o Kakashi tá fazendo? O que é macarrão? O que o Kakashi tá fazendo? O que o Kakashi tá fazendo? O que o Kakashi tem um papo com você sobre prefeitura? Tá bom Kakashi Você vai ser meu ministro da comunicação Você viu? Então vem Você vai ser ministra Ó, deixa eu falar, você Deixa esses pedaços de bosta Não, calma, eu vou Não, cala a boca, cala a boca Eu falei primeiro, ela é ministra da saúde Eu cuido do bigu de vocês E a Rinata Não é só não, ela vai votar em mim Ela vai votar em mim A Rinata vai votar em mim, porque a Rinata gosta de mim Ela é Sasaki 69 Vote no Sasaki Gente Gente, eu só vou votar no Sasaki Se eu puder comer macarrão com poleguinho Essa perereca já tem dor Ah não O que é isso, Naruto? O que é isso? O que é isso, Naruto? Você não vai ganhar a lição assim, Naruto Seu verme Vou sim, vou sim Pega essa então O que é isso? O que é isso? Shimbala ye quando eu vejo o sol Beijando malha Shimbala ye quando eu vejo o sol Eu conheço Eu acho mais justo Eu voto no Kakashi Pode ser Olha o Kakashi 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 Nossa Kakashi Que foi a Rinatinha Me lembrei Isso aí Ó Eu acho Que deveria rolar uma batalha entre os dois De Kanto Vai Kakashi Vai Kakashi Caramba Kakashi A Rinatinha vai buscar um MC massa pra cantar Enquanto tem a escuta de dança Eu quero saber qual vai ser seu plano pra Sobre os canudos e as tartarugas marinhas Porque até hoje não teve um estudo provando que as tartarugas marinhas Até hoje não teve um estudo provando que a tartaruga marinha não gosta de comer lixo É verdade Eu vou alimentar as canudos com tartarugas de lixo Para Demo Com essa dança do nada Enquanto isso Enquanto ela for buscar um MC Eu vou te falar que Não, para Sei que eu tô me elegendo Ele tá querendo te intimidar Ele tá querendo me intimidar Mas eu tenho uns passinhos Mas na minha juventude Eu tinha que aprender capoeira Berimbau Berimbau Vamos lá galera O Gabriel Monteiro Galera, por que chegou o Alok e o Gabriel Monteiro galera O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Isso aqui não é minha Konoha Sasuke, o que você fez com a minha Konoha? Você não é Konoha Vai Gabriel Eu tô me embora do Sasaki Parece que quando o Sasaki for o prefeito Vai ter festa todo dia Cenas como essa serão comuns Foda-se Vote em mim Eu sou Sasaki Foda-se 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 Legenda Adriana Zanotto